Economizando o dinheiro Priscila A A cesta básica atualmente aumenta 10% na inflação desse mês, fazendo com que brasileiros sintam no bolso. A crise financeira. Dona Maria mora com a filha e diz que está tudo caro. Pois é, minha filha, o café está caro, o arroz está caro, o macarrão está caro, o gás está caro, a luz está cara. Uma hora depois. O ar-condicionado está caro, o gás está caro, a farinha está cara, o sujo está caro. Oi, galera do canal. Eu vou dar uma dica diferente. Lógico que muitas pessoas não vão querer comprar aquela cesta básica com tudo baratinho. Existem vários fatores que definem o preço dos alimentos. O primeiro fator é o local. Em mercadinhos muito pequenos, às vezes não tem tanta variedade para você estar escolhendo entre as marcas. Porque é muito importante você ter uma variedade, porque às vezes você escolhe uma marca, é mais barata que a outra, mas está na promoção ou não. Então, no mercado maior, às vezes pode ser mais barato. Então, comprar onde é mais barato. Com o tempo, você automaticamente vai aprendendo com o tempo onde é mais barato. Onde tem o arroz mais barato, tem lugar que o arroz, a carne e o papel de gente que é mais barato. Tem lugar que o café e o leite mais barato. Com o tempo, você vai aprendendo. Não precisa se preocupar. É só você ir nos locais, observar os preços e comparar. Principalmente, você ver aquela marca que você gosta e você pesquisar nos vários locais o preço dela. Principalmente, se é uma marca mais cara. Também, de nada adianta você comprar tudo mais barato se você joga tudo no listão. Tem que haver o racionamento de alimento. Aqui no canal, tem uma playlist chamada Alimentos. Lá eu ensino a racionar café e outros alimentos, arroz. Então, lá você aprende. Também, na hora de cozinhar, é bom usar canecos e copos e saber a quantidade certa que você vai usar. Principalmente, depois que você usa os alimentos, você pode guardar para outro dia com cuidado adequado. Tem um vídeo no canal chamado Como Guardar Alimentos. Tem dois vídeos, né? Que eu ensino direitinho como guardar alimentos da forma certa. Marca barata versus marca caro. Aqui na minha região, muita gente paga caro pela farinha e ovinha. Mas, de repente, você gosta daquele café que é mais caro, né? Então, você vê aquela marca que você faz questão que seja cara, você compra mais cara. E que você não faz questão, tipo, aquele açúcar que você não vê nem a diferença se é barato ou caro, você compra mais barato. É muito simples. Se você comprar tudo barato, tem tudo caro. Só até o meio tempo. E o importante é você ver aquilo que você não se importa de economizar. Porque, de repente, você gosta de uma boacha encheada mais barata, como por exemplo. Também, itens como molho de tomate, ketchup, às vezes, se você comprar em maior quantidade, até mesmo papel higiênico, pode sair barato. Quando você vê algo em maior quantidade, você compara o preço dele, tipo a grama, a unidade, o miligrama, na calculadora do celular. Assim, você pode comparar e ver se realmente sai mais barato. Inscreva-se no canal. Clica aí embaixo do vídeo. Aí embaixo do vídeo está em vermelho. Inscreva-se. Clica aí. E se ativa o sininho para receber as notificações de dicas mais legais como essa. Me sigam lá no Instagram. Arroba canal pra esse lá. Legal essa dica, né? Então, se gostou, dá aquele like. Clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo. E clica nessa seta embaixo do vídeo de compartilhar e compartilha com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém.